Setembro Amarelo, a gente tem que discutir esse assunto, refletir sobre ele, né? Deixar claro nas nossas cabeças, é um assunto muito relevante e complexo, né, Pratos? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Olha, Polito, esse Setembro Amarelo nos faz lembrar, nos faz pensar, temos que parar para pensar, que a grande inquietação existencial vem da consciência da finitude. Essa consciência da finitude, quando não bem compreendida em trabalhar, nos leva a desajustes de toda sorte. Uma delas, por exemplo, é de procurarmos pela felicidade fora de nós, colocando essa felicidade sobre algo ou alguém. Não. Se nós não acharmos a felicidade dentro de nós, e essa felicidade resulta do pensamento, do modo como percebemos e reagimos, é uma liberdade pessoal nossa. Mas todos nascemos com a possibilidade da felicidade, que é gerada pelo modo de pensar. Eu sei que este modo de pensar também é definitivamente influenciado pelo chamado período de morte, do nascimento até os 5 ou 6 anos da criança. A partir dali, ela vai se repetir naquilo que aprendeu, que ouviu, dos mais velhos que a educaram. Especialmente do ponto de vista moral, dos valores. As últimas horas, por exemplo, eu li uma manchete interessante ali, ó. Aumenta a procura por intervenções estéticas, onde a máscara não esconde. As pessoas estavam convivendo com seus rostos. A partir da máscara, descobriram que há rugas na testa e que há olheiras feias, desagradáveis. Como as pessoas não tinham notado isso e, até mais, a minha felicidade não pode estar na ponta do meu nariz, pelo desenho deste nariz. As pessoas se deixam desencorajar existencialmente por questões absolutamente secundárias. Haja vista que, e isso é comprovado internacionalmente, o rico, estamos no setembro amarelo, O rico se mata muito mais que o pobre. Por quê? O rico não tem a felicidade do dinheiro? Ocorre que, quando chegamos ao pote do dinheiro, descobrimos que o dinheiro é de uma materialidade esvoaçante. Nós não conseguimos pegar a felicidade a partir do dinheiro. Que coisa boa! Porque, de outro modo, o pobre estaria condenado à infelicidade. Não! A felicidade é uma possibilidade de todos nós. Não a procuramos, por favor, nele ou nela, ou em algo. A felicidade está aqui dentro. Se eu decidir, neste momento, sou feliz, mas nem o Papa vai ter ousadia para me contradizer. Eu decido sobre a minha felicidade. E, quando chegamos a esta conclusão, a esta verdade, ser feliz ou infeliz depende absolutamente de nós.